O lançamento da nova música do Sapo do Banjo, Feira de Sexta, dia 5 de agosto. Certo? Pode ser? Lançamento da nova música do Sapo do Banjo. Na Feira de Sexta. Feira de Sexta chama? Feira de Sexta. Como é? Lançamento da nova música do grupo. Nova música do Sapo do Banjo, Feira de Sexta. Feira de Sexta. Aí, vai tudo pra fazer, hein? Aí pronto, né? Esse chadinho você vai falando aí. Lançamento da música Sapo do Banjo, Feira de Sexta, 5 de agosto. Olha pra cá.